Não é brincadeira o que tá acontecendo com a polícia, os caras tem que ter mais respeito Galera, trazer um vídeo diferente pra vocês hoje aí, na verdade todo mundo sabe sair da polícia E como eu disse lá no Instagram, que uma das coisas que eu sentiria muita falta, né, dentre tantas coisas aí Mas o que eu sentiria muita falta é do carinho das crianças, quando as crianças, elas vêm, os policiais sabem, eles avistam ali a viatura Pô, eles já ficam todos felizes e acenam com a mão, e pô, isso pra gente é, nossa cara, não tem preço É muito bom realmente esse reconhecimento das crianças Eu recebi uma mensagem de um policial, cara, amigo meu, e ele falou que lá no Caiuá, no SIC, na cidade industrial Diz que o menininho lá, o Lucas, diz que ele tem 11 anos, e diz que quando ele viu o vídeo lá que eu pedi a baixa, né, pediu o desligamento da polícia Diz que ficou triste, cara, parece que chorou mais que eu no vídeo, cara Então ficou triste, diz que não tava nem conseguindo estudar direito lá O menininho realmente sentiu, né, admirava os vídeos Pô, então o que eu coloquei lá no Instagram é que a gente sentiria falta disso, né, desse carinho das crianças Mas mesmo sem a farda, né, cara, eu continuo tendo esse reconhecimento aí E isso é muito legal Então hoje é surpresa, o Lucas nem sabe A gente tá indo agora, estamos já deslocando lá pro SIC O pai dele é funcionário, trabalha lá no mercado Fica lá no Caiuá E a gente tá indo lá, visitar ele, fazer uma surpresa e ele não sabe Coloquei a GoPro no peito aqui pra gente tentar filmar e registrar esse momento Trouxemos um presente pra ele também Espero que ele goste Então acompanha o vídeo aí, vamos lá É, cara, chegamos, estamos aqui no mercado Vamos entrar lá, acho que eu tô nervoso, cara Que isso, eu que fico nervoso E vamos lá, vamos encontrar o Lucas Vamos ver se ele vai reconhecer a gente Ele não sabe que a gente veio, surpresa Vamos ver como é que vai ser a experiência e a reação dele, né Vamos acompanhar aí Vamos ver se você é fã mesmo, hein, cara Não, não creio Se reconhecer pela voz é porque você é feira Não, não creio Hã? É o da bike? Vê aí, cara Não, não creio, cara Como é que você tá? Você que é o Lucas? Sim, sou eu Quantos anos você tem, mano? Eu tenho 11 11 anos Eu moro aqui no, por perto, não? Aqui no Cic? Sim E acompanha os vídeos lá Todos Todos? Todos Ah, e qual que você mais gostou? Lembra, Ana? Hum, eu gostei de todos A magrela, eu gostei do... A magrela, a primeira que me veio em mente foi a que mais teve visualizações É, que ali que estoura o canal Então, temos a magrela, temos o do... Que você foi atrás do cara no mato Que ele tomou, você falou que você acertou, ele tirou na bunda Daí, eu assisti também os podcasts que você fez Ô, louco, acompanha tudo Claro Eu assisti... Qual que era aquele outro, pai? É que tem muitos, né, cara? Tem muitos, nem eu lembro, cara Nem eu lembro E qual vídeo você não gostou? Hum, não teve nenhum Não tem nenhum? Não Nem aquele que quando você viu saindo da polícia, aquele você gostou, né? Ah, não Aquele, não Aquele eu não sei Aquele ninguém gostou, né? Aquele eu odiei Aquele eu... Deu um hate, mas não foi nem no vídeo Foi nos caras Mas assim... É... Tirando os outros, a sua opinião, né? Eu concordo com você Eu concordo com a sua opinião Sim, sim A sua opinião é... No meu ponto de vista, é correta Gente, não tô mais na polícia Mas a gente continua sendo polícia, na verdade Sim Porque o polícia... Não é só polícia, só porque tá na farda ali Ah... A polícia tá no sangue, entendeu? Sim, no sangue Um dos vídeos que eu mais fiquei impressionado Não aterrorizado É difícil ter medo desse tipo de coisa Mas é... Eu fiquei muito impressionado Eu fiquei de cara Com o atentado contra os policiais Ah, aquele do... Que ele chamou no WhatsApp porque o rádio falhou Aham... É... Você viu? Ninguém... Ninguém... Ninguém testa o rádio pra saber, né? Aí... Pera... Daí o cara precisa É a comunicação mais importante É o que ele tem Daí... Pois é... Até uma criança sabe isso, né? Mas... E agora? Você tá fazendo o que hoje? Tá gravando vídeos Sim, né? Porque... Tentar lutar aí por melhorias para os policiais Que... Que ficaram na temporada Sim, mas cara... Agora... É que nem você disse ainda no vídeo Muito triste lá e tudo mais Não gosto nem de falar muito Mas é... Que nem você disse Agora que você tá fora Você falou É um choro de... É um choro de tristeza, claro Mas é um choro de alívio Porque quando... Como você tá fora agora Você tem mais chance de falar Sim E eles não... Não vão poder fazer muita coisa A população tem que saber a verdade Claro, claro A população tem que... A população tem que pôr na cabeça Que não é... Não é... Não é... Não é filme, né? Não é desenho... Até me faltou ar aqui De tanto falar Não é... Não é brincadeira O que tá acontecendo com a polícia Não Os caras tem que ter mais respeito, cara Sim Um dos que eu mais gostei Foi aquele que você Foi atrás do cara No Volkswagen Ah, sim, sim Nossa A melhor parte Você pegou e falou assim Pra ele Você vai sentar Ou vou ter que sentar você no chão? Pois é Você não queria sentar? Ele já ficou assim, né? Você sentou ele lá Mas eu não entendi a mulher No final Ela era a esposa dele, na verdade Era a esposa? É Só que ela sabia das coisas erradas Que ele fazia, entendeu? Ela sabia que os bancários É Ele chega ali e quer chorar Mas faz coisa errada, né? Vai ter o que? Vai ganhar um prêmio? Não vai, né? Por que não falou antes, né? Claro Depois não adianta chorar, né? Pode tirar, pode tirar um pouco Eu tô feliz, cara Pode tirar, cara Eu tô muito feliz Não vi Mas olha o que eu trouxe pra você Eu não sei se você vai gostar É um presente, né? O que é? Mas você gosta Não é nada demais É uma lembrança mesmo Nossa, cara Não, eu vou falar pra todos Meus amiguinhos agora Sou amigo de um cara Que tem quase 500 milhões de inscritos É, esse boneco era dos 300k ali, ó Vou te Não, é teu? É teu? Eu estou chegando de volta É extinto Top, cara Cara, mas muito obrigado Cara, eu que agradeço, hein? O carinho aí, cara A admiração, hein? Temos juntos Vamos tirar uma foto aí pra gente Quase que eu chorei junto com você Quando você foi demitido Sério? A mãe falou É... A mãe, ela falou bem assim Nossa, eu também Eu quase chorei com ele Fiquei muito triste Não podia ter demitido É, é triste, tá? Deixar a farda ali é triste Mas igual eu falei Ser policial tá no sangue Não só na farda Sim Tanto que tem um monte de gente lá Que tá fardada E que nunca foi E nunca vai ser policial É Entendeu? Viu? Mas no caso assim Você... E você que eu já tô vendo Que corre na tua veia aqui, ó Quando eu te abracei aqui Eu senti que o coração bate forte Igual de... De polícia Por mais que eu nunca fui policial Mas é... Eu concordo muito que você pegou e falou Do rádio Que não tem nenhum lugar pra pôr o rádio Pois é, cara Absurdo, né? Por que que que... E não é só o rádio Não tem lugar pra pôr o rádio Não tem lugar pra pôr uma luva Não tem lugar pra pôr uma faca Não tem lugar pra pôr... Nada Nada que você precise, entendeu? Às vezes quando você tá ali na abordagem Às vezes você acha alguma coisa de errado com a pessoa Daí você... Pô, achei droga ali pro cara, por exemplo Daí você fica com a droga na mão com o cara aqui abordado E não tem onde guardar Se tivesse um bolso que você já guardava Mas não tem, não tem não Tem que guardar sei lá onde, né? E o rádio... Bota com olho roxo O rádio fica batendo na cara Bate na cara, véi Bate na cara mesmo Um dia que você soltou o vídeo, né? Que ele tava fazendo um trabalho de escola E apareceu a notificação, né? E aí ele... Tocou ali Apareceu já o título, né? E já parou Já ficou meio assim E aí começou a assistir o vídeo E ele... Já parou Não conseguia mais fazer o trabalho de escola Entrou num choque Eu falei Não acredito Eu quase... Não Você não tem noção Eu não xingo Por nada O meu pai me ensinou a não xingar Mas eu quase falei Filho da... Eu quase... Eu quase falei isso A notificação foi a do... 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 Mas ele gosta disso pra gente e não tem preço, mas igual eu falei, cara, a gente continua sendo polícia, só estamos sem a farda, mas tá no sangue, né, cara? Se inscreve, deixa o like, por favor, porque esse cara é óbvio, esse cara é muito top, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, faz tudo o que ele pede, se você abrir o Seja Membro, seja membro do canal dele, porque ó, rumo a um milhão, tomara que você consiga chegar. Vamos chegar assim. E mais sorte no seu próximo texto, né? Valeu, é isso aí ó, pedido de criança, a gente não recusa, hein? Não recusa. Se inscreve lá. Valeu, Lucas. Valeu. Tamo junto, um abraço, cara. Valeu, galera. Valeu. Falou. Então estamos chegando ao final desse vídeo aí, cara, espero que vocês tenham gostado, foi um prazer pra mim conhecer o Lucas, e assim como o Lucas, cara, eu recebi mensagens ali de muitas crianças e alguns adolescentes aí, as pessoas que têm esse sonho de entrar na polícia militar, dizendo que agora não querem mais entrar, que viram tudo o que aconteceu comigo, mas não, não é isso que eu quero de vocês, cara. A polícia militar realmente ela precisa de pessoas novas, precisa renovar aí o efetivo, e pô, pessoas boas só vem pra somar, né? Então continuem com esse sonho, continuem com esse objetivo, estudem, cara. A profissão realmente é maravilhosa, é muito gratificante, principalmente essa parte do reconhecimento das pessoas, esse reconhecimento que eu tô tendo. Então isso realmente não tem preço, não tem preço, é ótimo, eu adoro tudo isso. Então eu não me arrependo de ter entrado na polícia militar, também não me arrependo de ter saído, acho que aprendi muitas coisas, cara. Durante ali eu fiquei oito anos na polícia, praticamente oito anos, então aprendi muitas coisas, coisas que vou levar pra minha vida inteira. Conheci pessoas maravilhosas também, tanto praças quanto oficiais, pessoas que serão minhas amigas aí pro resto da vida. Então você que quer entrar e que tá tomando minha história como exemplo e daí desanimou, não, cara. Venha, venha mesmo, vá, né? Faça o concurso, estude, que vale muito a pena. Beleza? Tamo junto, compartilha o vídeo aí e até a próxima. Parou? Exu, exu. Aí depois tem aquelas cenas pós a câmera, depois do vídeo, que é quando a pessoa para de gravar, por exemplo, já parou de gravar, mas daí ele continua gravando em preto e branco, sabe, pai? E daí ele pega e fala, peraí, tá gravando aí?